Mano, tem muitos motivos, tá ligado? E assim, no começo, quando eu decidi mesmo, era mais tipo, eu quero fazer um bagulho novo. Cansei desse negócio aqui, já fiz demais, não sei o quê. Só que, velho, tudo começou há um tempo atrás, na Ilha do Sol, e de fim me levou de volta para o seu cais. Não, foi pro seu mesmo. Para o meu cais, obrigado pelo gelo. Parece o seu cais, né? Cara, mas assim, final de 2018, passei por todo o processo lá do divórcio, que você acompanhou um pouquinho. E ali naquele rolê todo, mano, foi tipo, botei tudo na minha vida em um microscópio, tá ligado? Tipo, vamos, vamos, como é que fala? Vou falar sério, agora eu fiquei nervoso. Vamos falar groselha, vamos falar groselha. Cara, vamos repensar, e assim, resumo do resumo. Ali se dão um clique em mim na minha vida, e tipo, mano, eu me reencontrei comigo, assim, total. Eu passei, tipo, um período muito longo. Antes mesmo desse relacionamento começar, tipo, ali desde os 18, 19 anos, eu tava, isso foi ano de 2018, tá com 29. Eu, mano, me perdi total, total, total. Se perdeu como, assim? Cara, me perdi, mano, foram várias tretas em casa, tipo, na faculdade, em casa, o próprio relacionamento, os caralho, que eu fui, mano, eu só me fecheizão, assim. No trabalho. No trabalho. E, mano, aí, aí, tipo, quando eu me reencontrei, tá ligado? Eu falei, mano, esse cara aí, mano, não tem nada a ver comigo, velho. Esse maluco aí que todo mundo conhece, que é o outro, não tem nada a ver comigo. É que você não pegou esses rolês, mano. Eu chamei os caras, eu cheguei, mano, eu quase larguei o melão. Eu quase larguei, eu falei, quero, não quero mais ser chamado de melão. Juro, chamei, eu chamei o Thiago, eu chamei, eu chamei toda a chefia, eu falei, não quero mais ser chamado de melão. Mas quando isso? Isso, começo de 2019. Começo de 2019? Começo de 2019. O rolê da minha altura aqui, isso daí tem uma reunião todo mundo. Isso, isso, eu lembro. Eu falei, mano, não quero mais piada, velho, um bagulho que, mano, isso, tipo, hoje não é um problema pra mim. Não é um problema pra meus filmes. Não é mais? Não é, não é. Eu lembro que era. Só que, então, aí tava deixando de ser, tava deixando de ser. Mas, tipo, é chato, mano, e me leva pra um lugar que foi uma merda na minha vida, tá ligado? Entendi. Então foram vários processos. Tanto que eu comecei a usar o Gustavo Melão. Antes eu usava Melão 13, Melão, enfim. E fui ressignificando e fui, mano, reencontrando. E aí, mano, eu me toquei que, tipo, no LOL, pra eu conseguir estar lá do jeito que eu queria estar, com o recorte, né? O recorte meu, assim. Porque eu acho que a gente se colocar por inteiro na vida pública é cagada. É, não dá. É cagada, é cagada. Você coloca muita coisa na mão de gente que, mano, nem te conhece, que nem quer ser o bem. Sim. Só que, assim, eu acho que a gente tem que colocar um recorte que faça parte do todo, tá ligado? Que faça sentido, né? Que faça sentido, exatamente. E também eu percebi que, mano, o trampo que eu ia ter, mano, tá ligado? Pra se reinventar pra uma galera que a gente conhece há oito anos. É, no LOL. Eu falei, mano, quer saber? Vamos fazer... E agora eu tô falando isso, eu não pensei em nada disso na época, tá ligado? Quando eu decidi sair. Foi uma coisa que eu me toquei depois, que era um pouco desse processo, assim, sabe? E nem faz muito sentido a pessoa que eu sou hoje, o caster melão do Valorant, nem faz mais sentido no LOL, velho. Tanto que quando eu ainda dou umas cutucadas, uma zoada e entro ali no LOL, dou umas brincadas no Twitter e tal, veio uma galera falar comigo de um jeito e falou, mano, sai daqui, velho. Tipo, não quero mais isso, tá ligado? A galera é muito tóxica, velho. Muito. Você sabe melhor que eu, velho. Sim, sim, sim. Melhor não, eu que sei melhor. Eu sei bem melhor que eu. É, sai bem melhor, porque é assim, cara, quando você e o Tichinha estavam falando de sair com a gente, a gente não transpareceu essa parada que você tá falando. Não, porque, tipo, não tava muito claro. Pra mim, naquele momento que eu decidi sair, era só quero fazer um bagulho novo. Quero fazer um bagulho novo. Mas também teve, teve isso, tá ligado? Novo, mais ou menos, porque eu achei que era muito da sua paixão pelo FPS também. Cara, é, mas, tipo, paixão por paixão, mano. O LOL também é do caralho, tá ligado? O LOL me deu tudo que eu tenho, mano. Tipo, me deu tudo que eu tenho. Tudo, tudo, tudo. Então tem muito mais a ver com... Melado minha mão aqui, velho. Tem muito mais a ver com você se reencontrar como pessoa, como profissional. Mano, e fazer um bagulho novo, tá ligado? Ajudar a construir uma parada nova, tá ligado? Isso tá do caralho, assim. Tipo, em todos os sentidos. Da comunidade, lá dentro. Tipo, a galera nova, os casters que estão ali com a gente, tá ligado? Eu já tava um pouco nessa vibes ano passado. É que, mano, teve tão pouco ano passado, de verdade, né, mano? Foi uma bosta. Ainda mais também o Valorant, Valorant, Valorant só estreou. Não, eu tô falando do LOL, do CBLOL mesmo. Ah, tá, sim, sim. O CBLOL mesmo. Teve muito pouco, né? Tava, tipo, começando aí pro alagamento, pandemia. Mas ali também eu já tava num rolê, tipo, um rolê muito de mentoria. Acho que você, tipo, também é uma pegada um pouco sua, assim, eu acho. Né? Então, tipo, velho, de... Sabe, eu tenho 32 anos, mano. Tipo, é muito difícil também você ter 32 anos com uma bagagem muito diferente do que o resto da galera que tá lá. Tipo, quando eu falo disso, jogadores, público, de tudo, os caralho. Tipo, não batia também, sabe? Velho, eu brinco assim, mano, eu tô pegando pilha de adolescente, velho. Eu tô pegando pilha de adolescente, que estúpido que eu sou. É. Né? Então, é tudo isso, assim, foi juntando. E eu falei, mano, eu preciso fazer uma agulha nova. Eu preciso, tipo, construir uma parada nova. Eu preciso mudar, fazer uma coisa diferente, tá ligado? E o Valente, mano, assim, nem no meu sonho mais bonito de aparecer alguma coisa, mano. Eu só ia com o Valente, que é um jogo maravilhoso do caralho, que tem tudo a ver comigo. Tudo que eu, tipo, sempre joguei. Que o LoL que é a grande exceção na minha vida, né, mano? O LoL, tipo, eu só joguei FPS a vida inteira, mano. Sim, sim, sim. Só joguei FPS, mano. CS 1.5, 1.6, Day of the Fit, Combate Armas, Crossfire. Na T5 você fazia todos os FPS, mano. Não, mas aí eu meti as caras, né? Os caras me contrataram pra fazer LoL, só. Ah, mas sim, mas você meteu as caras porque você gosta, exatamente isso. É, é, porque eu queria ajudar, porque eu sou otário. Ah, sério, mano, na moral, velho. Mó otário. Não, não. Hoje eu não faria isso, hoje eu não faria isso. Eu fui otário, velho. Não, mas todo mundo lá foi otário, né? Todo mundo narrava muito mais do que deveria narrar, fazer muito mais do que deveria fazer. Isso é um estágio da vida, cara. A gente passa por isso. Ah, mano, a gente foi otário, velho. A gente foi bem otário. A gente foi otário, mano. Todo mundo já trampou de graça uma época na vida. Faz parte. Nossa, nós compramos uns papos, velho. Nossa, como a gente era otário, velho. É, a gente acreditou na nossa parada. E olha que você chegou depois, ainda. Depois. Cheguei uns seis meses depois. Não, tanto que assim, o chefe chegou como? Já tinha feito lá, né? Eu que botei esse fafado pra trabalhar lá. Foi mesmo. E aí, depois de um tempo, a gente falou, mano, não tá dando mais pra gente fazer LCS, NA e EU, tudo junto, assim. A gente precisa de ajuda. E a gente quer receber por isso. Porque a gente não recebia por aquilo. É, o LCS era um produto, tipo, era um bolo, que foda-se. Vamos dizer assim, o acordo era. A gente ganhava um X dinheiro por mês pra fazer um bagulho. Fazer tudo? Não, não, não. Fazer um bagulho. Ah, tá. Fazer os bagulhos da X5 mesmo. Aham. E aí, eles falaram, não, tudo o que for a mais, a gente vai tentar vender patrocínio, quatro de patrocínio, pra poder fazer uma grana. Aí, alguns bagulhos rolavam. Só que LCS, nunca venderam. E não fazia sentido não ter vendido aquela porra. Sim. Aí, chegou uma hora que, mano, era muito trampo, velho. Era muito. Teve um dia que eu chorei, mano. Eu chorei, eu chorei. Era o último dia de LCS europeia. Aí, tava, era só o Toboco, Tixinha, eu e o Gugu, o GSTV. Aí, a gente dividiu, tipo, o Toboco e o Tixinha fizeram os três primeiros jogos, eu e o GSTV fazer os três últimos. Só que vocês foram um pau no cu, Tixinha e Toboco. Tinha chance de desempate. E aí, mano, rolou, tipo, cinco jogos. Cinco jogos. Ó, quando bateu que ia ter cinco jogos, eu virei pro Fernando, que trabalha. Eu falei, Fernando, eu não consigo mais, velho. Eu tava, tipo, ó, mano, há três, sei lá, quantos meses trabalhando sete, 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 sete. E você morava longe ainda também, né? 25KM, velho. 25KM da minha casa em São Paulo. 25KM é muito KM, velho. Você morava lojão. São horas e horas. Todo mundo morava do lado e você morava lojão. E aí, esse dia eu falei, velho, eu desabei, mano, comecei a chorar, velho. Eu tava quase tendo burnout. Aí rolou todas as tretas. Aí a gente, quando os caras falaram, mano, a gente quer receber alguma coisa. A gente quer receber alguma coisa por isso. E a gente quer que você traga mais gente pra ajudar a gente. Aí a gente chamou o Shep e o Lunassi. Só que o que os caras fizeram? Só me chamaram primeiro. O Gugu falou, foda-se, não vou fazer. Saiu. Ah, ele saiu. Ele fez o vídeo de uma hora. Não existe esse vídeo, será? Gugu, existe? Minha irmã assistiu esse vídeo, nada a ver. Ela assistiu. Eu vi o vídeo do seu amigo de uma hora. Eu falei, você é louca, nem eu vi, mano. Eu vi em dias. Eu tipo fiz assim. Como assim? É porque... Qual foi? Eles me chamaram pra fazer LCS. E aí eles me deram um salário pra fazer só LCS. Só que eles não iam dar nada pro Gugu. O Gugu ia continuar recebendo o que ele recebia lá. Pra fazer as outras paradas. E a LCS era toda ele. A dupla ia ser eu e o GSTV. Pra fazer tudo. A gente tava em duas duplas. Falando que tava muita coisa. Os caras, tipo, vamos chamar outra dupla. Aí no final das contas ficou o Shepp e o Nassi. E o Nassi começou a ganhar o que os caras não queriam pagar com o GSTV. É, mano. E fizeram isso várias vezes, mano. Várias vezes. No Mundial 2015. 2015 não. 14. E eu comecei a fazer também um monte de coisa. Eu entrei pra fazer LCS. Aí eu tava fazendo CBLOL. Tava fazendo jogo de tiro. Tava fazendo FIFA. Tava fazendo um monte de coisa. É. No Mundial 2014. Os caras viraram assim. Ah, a gente ia pagar tanto pra vocês fazerem o Mundial. E, mano, era Coreia. Era fuso horário cagado. Era tudo, mano. Tudo, tipo, velho. É penoso. Fazer introfuso é penoso. Aí eu não lembro quanto que era. Eu só lembro que eu virei pra eles e falei. Mano, por trezentão eu faço. Todo mundo que se juntou. Eu falei. Por trezentão a gente faz. De diária. De diária. Porque, mano, na época não era uma diária alta. Tá ligado? A Level Up tava pagando o dobro disso. É. Tanto que, tipo, um mês depois eu ganhei mais do que isso pra fazer um bagulho de uma galera super nova Aí eu falei, tá bom, então eu não vou fazer. Aí eles chamaram uma galera pagando quanto? Mais do que se juntaram. Não, foi exatamente. Mas a mesma coisa. Teve gente que negou, velho, os trezentos contos. Teve gente que negou porque foi em cima da hora. Mas que bizarro, velho, cara. Por que que não valoriza a galera? É. E aí essa foi a cisão da X5, tá ligado? Foi aí. E eu tomou com o tixinho e a gente se meteu o pé, velho. A gente meteu o pé. E aí a gente, eu fiz a XMA, a última X5 Mega Arena. Não era nem a XMA. Era a XMA mesmo que falava? Era a X5 Mega Arena. Só que eu não fiz o Mundial, porque eu já tinha pedido a mesma coisa para os caras. Aí eu fiz só as outras coisas. Nossa, deu mó merda esse Mundial. Lembra? Eles botaram uma galera que o público... Foi o Gruntar, o Gruntar. Não, não, não. Antes disso, deu mó treta, velho. Tipo, eles botaram uma galera. Nem lembro quem que era. Não lembro. Não lembro quem que era. Eles botaram, mano. Teve, tipo... Só que ao mesmo tempo disso, eu tomou com o tixinho e a gente lançou uma carta aberta, tá ligado? Falando tudo. Falando tudo. Regaçando, regaçando, regaçando. E aí, mano, juntou isso com uma galera menos experiente que a gente. Não que a gente fosse bom. Nem é bom hoje em dia. Nem a gente era pior ainda, mano. E aí a galera, mano, rolou um backlash muito foda. A galera pegou pesado, assim, nos meninos que estavam fazendo, tá ligado? E a Wright interviu, velho. Interveio. E falou, ó, mudou. Aí botou o Gruntar, o GSTV. Gruntar, o GSTV e... E mais alguém, mano. Era o Lunassi, não? Talvez, talvez o Lunassi. Eu acho que era. Eu acho que era Gruntar, GSTV e o Lunassi. E aí eu fiquei fazendo todos os jogos da X5, da BGL Battle e da SBG. Tanto que nesse bagulho aí, tinha dois negócios. Tinha um negócio da BGL nessa GZMA e o desafio internacional lá que eles meteram. E aí eu lembro que os caras, não, você vai fazer tudo. Eu falei, não, vocês me pagam pela BGL, vocês vão me pagar. Vocês querem me pagar? Não, não dá. Eu falei, então não vou fazer. Aí eu lembro que nesse desafio internacional, teve o Ocelote colou que ele tava jogando. Era o comecinho da G2, era Gamer's 2 ainda. Aí eu lembro que o Marcos virou assim, ô, mano, eu sei que você tá aí e tal, não sei o quê. Tipo, ele foi o maior compreensivo. Porque você fez os FPS da X5, né? Não, não, eu fiz tudo. Até LOL da BGL eu fiz, tá ligado? A gente fez junto? Fez, a gente chegou a fazer junto. Verdade. É. E aí, mano, ele falou, sei que tá indo esse bagulho, eu te entendo. Não, respeito a decisão, mas... Pô, mano, você não quer pra um galera de entrevistar o Ocelote lá? Eu falei, lógico, irmão. Lógico, velho. Faz de graça mesmo o Ocelote, faz de graça. É, porque eu lembro que foi nesse, o famoso meme do Lunassi, de que foi na SBG, na Associação Brasileira de Games, foi pencade as duas finais, tanto da BGL Battle quanto da SBG. Foi as duas? Foi, foi pencade. Aí, uma, a Pen ganhou e a outra, a Cade ganhou. E aí, na da SBG, já tava tardaço. Já era, tipo assim, o evento foi esvaziado, o último jogo... Nossa, eu já tinha ido embora também, eu nem fiquei pra ver. E foi o famigerado virada da Pen, que o Caminho roubou o barão de saio. Exatamente. E aí, eu falei... Homem chegou, homem, caralho. Tô, saudade de você. Flamingos. Flamingos. Eu mandei, Lunassi, vai pra cinco jogos, Zé. Aí, Lunassi tava com um sombra porra. Não, preciso, vou dar escoltar a história de bastidor. O Lunassi tá de São Paulo. Sim. Tá ligado? E ele tava aqui em São Paulo fazer o bagulho. O cara chega derrubando tudo, mano. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Tia Lomar. Deixa abaixo, deixa abaixo. Como é que foi hoje? Ganhou? Foi bom, foi bom. Ganhamos, ganhamos. É lógico que você ganhou. Estamos na próxima. Você é o melhor do mundo, mano. Que desgraça, cara. Por que você não vai pro Redrift? Que eu sempre quis ganhar pra você comentar que eu tô ganhando. Agora eu tô ganhando. Mas esse é o segredo. É só não tá no jogo que você tá, velho. Meu Deus, cara. Essa era a grande pergunta. Mas, enfim, só pra contar rapidinho. Ele não era de São Paulo. Então ele vinha pra cá pra trampar. Isso. E ele queria, tipo, dar rolê com os brothers. E aí ele falou, galera, se for 3-0, mano, dá pra nós dar um rolê depois. Acabar tudo, a gente faz o rolê. Aí o bagulho é nem de cinco jogos feitagem pra caralho. Sim, terminou um e pouco. E aí, tipo, a zoeira era, é, Lunassi, vamos falar cinco jogos. Mas ele, puto, que ele queria dar rolê com os brothers, ele não pode. É, chega o hypadaço, vamos pra cinco jogos incríveis ali. É, filho da... Você acha um esperto, não é mesmo? Pronto para voar ao seu lado. Em batalha, nós renoceremos. Conheça o Teatro, seja a pedra.